28 de maio de 2021, confira agora os destaques do Portal Real Time 1 nesta sexta-feira. Inscrições abertas, o webinário discute produção de conteúdo versus fake news. Cheia dos rios no Amazonas, afeta mais de 450 mil pessoas no Estado. Na pandemia, o governo garante que situação no Amazonas é estável e prorroga o último decreto. E o Estado anuncia autorização para vacinar pessoas sem comorbidades. Nos negócios, o comércio espera faturar R$ 49,6 milhões com o Dia dos Namorados. Por imunização contra a Covid-19, amazonenses embarcam no turismo da vacina. Sertão oferece mais de 23 mil vagas em 62 cursos de qualificação em Manaus. Na política, Manaus e mais quatro cidades do Amazonas participam do hashtag Fora Bolsonaro Amanhã. De olho nas eleições de 2022, Lula faz promessas para a Zona Franca de Manaus e BR-319. Governo alinha ações com Bombaz para promover festival de Parintins. Essas e outras notícias, acesse realtime1.com.br.